Oi gente mais um vídeo no ar tudo bem com vocês eu sou cigano Igor o nosso tema de hoje é escolha uma opção e receba uma mensagem do tarô você só vai ter que escolher uma das opções tá energia da mesa hoje é do cigano vladimir coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa energia do cigano vladimir em sua vida lembrando a vocês que é uma leitura generalizada intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade tá escolha uma opção e receba a mensagem do tarô a opção número 1 é o cristal amarelo opção número 2 é o cristal vermelho opção número 3 é o cristal da cor verde quero lembrar vocês da minha promoção aonde eu cigano igua respondo cinco perguntas por um valor simbólico o meu WhatsApp vocês já sabem é o vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia é o único canal que responde no mesmo dia de 19 horas 17 horas tá pessoal a resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp então não perca tempo participe tá e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa tá bom bom faça sua escolha opção 1 é o cristal amarelo opção 2 é o cristal vermelho opção 3 é o cristal verde recebo uma mensagem do tarô para você para você que escolheu o cristal da cor amarela coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa energia do cigano vladimir na sua vida e a energia do cristal amarelo é a energia do 5 de ouro ou seja você que escolheu opção amarela você é um ser humano que por algum motivo você está triste por algum motivo você não está bem por algum motivo você está se sentindo sozinha ou sozinho muitas vezes essa é essa coisa esse é o seu sentimento tá é assim que você se sente e essa é a sua realidade em alguns momentos da sua vida aí você está sentindo meio que abandonada ou abandonado por alguém ou por pessoas que você gosta tá e agora o que eu posso falar para você para você que está afastado de uma pessoa ou afastado essa pessoa está com remorso por estar afastado de você a sua energia uma energia de tristeza uma energia de solito solitude você não está nada bem vamos ver qual é a mensagem do tarô para você vou tirar mais sete cartas aqui para você vamos completar a sua mensagem por que essa tristeza por que você se encontra em 10 de ouro 3 de copas valete de espadas oito de ouro valete de copas 4 de ouro e 6 de ouro bom aqui realmente você você que tá vendo esse vídeo escolheu você tá sentindo sozinho sim por uma pessoa tá essa pessoa que te deixou realmente é como se essa pessoa tivesse atrapalhado um pouco seus planos na vida amorosa você escolheu essa opção você sente muita falta nessa pessoa esse ser humano vivo uma energia muito forte em cima de você você fica lembrando do relacionamento de vocês e aí que eu posso falar o seguinte tá sobre a sua questão não precisa ficar triste porque ainda tem chance de você ser feliz na era amorosa e muito provável com essa pessoa tá por que isso porque essa pessoa também não te esqueceu ainda tá aqui fala de uma possível reconciliação que você vai ter com esse ser humano a espiritualidade fala que você tá jogando a toalha muito cedo tá essa história não acabou ainda tá existe aí mais situações que vão ser vivido por vocês aqui pede para você ter tranquilidade tá e se você foi traída ou traído por alguém se a pessoa se arrepende muito de ter feito isso tá ou para você que tá vendo esse vídeo que você está triste porque vive um triângulo amoroso você gosta de uma pessoa mas vive um triângulo amoroso a pessoa não se decide triângulo com a teto ou quinteto sabe só se a pessoa não se decide não demonstra querer acabar com isso isso vai te minando isso vai te deixando triste essa situação vai se resolver sim para você que é triângulo com a teto ou quinteto se a pessoa se separa e fica com você para quem não é triângulo desconsidera você tá triste por uma pessoa que saiu da sua vida você tinha um relacionamento e você tá achando que realmente acabou e não acabou ainda vai ter mais situações a ser vivida nessa história de vocês aí eu falo para você essa pessoa vai marcar um tipo de encontro com você essa pessoa vai te falar verdades que você não sabe vai descontar coisas que você não sabe depois que essa pessoa revelar determinadas coisas para você eu vejo sim você querendo dar uma chance nessa pessoa essa pessoa vai se comunicar com você vai te procurar pode ter certeza vai te procurar no intuito de não brigar vai querer conversar com você trazendo explicações explicações essas que vão te deixar bem feliz vão fazer com que você abra sua mente ainda mais para essa situação aí você vai começar a entender o porquê que seu relacionamento acabou o oito de ouros fala que essa pessoa hoje quando pensa em você o ser humano ainda pensa com muita vontade muito desejo de estar juntos essa pessoa sabe que já tá demorando um tempo para você se acertarem mas acredita muito que o melhor momento é esse para sentar e conversar essa pessoa acredita que você é o caminho que ele ou ela precisa essa pessoa vem sim na sua direção os próximos dias tá é um ser humano que sabe da sua importância sabe que você é uma pessoa diferenciar e vai ter comunicações entre vocês sim tá pode esperar nessa comunicação vai vir é esclarecimento vai vir também possíveis declarações vai falar de sentimento vai falar o que sente o que quer o que deseja e vejo mexendo muito com você trazendo felicidade para você e aqui para muitos é uma reconciliação sim que vai acontecer entre vocês tá o quatro de ouros fala que essa pessoa por mais que não demonstra é um ser humano que não te esquece de jeito nenhum tem muito apego a você tá esse ser humano é uma pessoa que vem você tocar a possibilidade para que vocês possam vivenciar ainda momentos que vocês não viveram essa pessoa vibra uma energia muito muito grande de medo de perder você para sempre por isso que vai se posicionar falo para você essa pessoa chega essa pessoa vai chegar na sua vida demonstrando atração física demonstrando química demonstrando que o que você sentiu um pelo outro não acabou essa pessoa vibra uma energia de aproximação então a espiritualidade através de seu lado de mim fala que não tem porque você está triste não tem porque você desacreditar aqui fala para você começar a acreditar mais nas suas forças que você vai ficar atrativo atrativo para atrair tudo aquilo que é seu por direito e essa pessoa está na sua linha de vida é sua por direito basta você aceitar e querer também a espiritualidade ajuda as pessoas que acreditam e aqui fala nessa mensagem do tarô para você que você logo logo vai ter uma grande felicidade tá bom relacionado a essa tristeza que você tem para quem não é uma pessoa que saiu da sua vida que você já teve relacionamento é uma pessoa que você está conhecendo essa pessoa vai ser sua também você está conhecendo essa pessoa essa pessoa vai ser sua não precisa ser sua ou seu tá não precisa se desesperar não precisa ficar apavorado ou apavorado entendeu moral da história a espiritualidade fala para você não não ficar triste tá senão você fica negativo ou negativa e com isso não acontece o que você tanto quer lembre-se uma mente positiva atrai as coisas boas para você então quanto mais positivo você ficar mais fácil você resolve qualquer tipo de problema mais fácil você atinge qualquer tipo de objetivo de novo eu falo uma coisa que eu insisto em ficar falando aqui Samos e vibramos energias energia boa vem coisas boas energias ruins você atrai coisas ruins você do cristal amarelo coloque três vezes aí a palavra a letra número 8 a palavra ativar ative a energia do seu Vladimir na sua vida tenho certeza que você vai conseguir seus objetivos tá se você gostou compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like é muito importante ajuda o nosso vídeo pessoal pra você pra você que está vendo esse vídeo aqui agora participe das minhas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico meu WhatsApp ao 21 98 655 67 76 é o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas às 17 horas tá bom resposta por gravação de áudio gravação de vídeo pelo WhatsApp ok se você gostou deixe seu like compartilhe esse vídeo mensagem do tarô pra você que escolheu o cristal da cor vermelha coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ative a energia do seu Vladimir na sua vida bom as de espadas que quais espadas quer falar para a gente para você escolher o cristal da cor vermelha a sua energia hoje uma energia aonde você está com mais clareza você tá com uma visão diferente e por isso você tá vibrando uma energia de vitória uma energia aonde se você focar você vai ter triunfo você vai ter vitória sobre o que você quer para você que está com algum tipo de problema o as de espadas fala de uma solução de problemas tá aqui fala de esclarecimento fala que você vai ter uma conversa franca para solucionar o problema que você estiver passando caso você não esteja com nenhum tipo de problema aqui fala de uma grande vitória que está chegando para você se você tem causa na justiça vitória também na justiça para você tá fato é que é uma carta muito boa uma carta que traz para você verdades traz para você equilíbrio traz para você envolvimento mediúnico muito forte e traz para você novas ideias para você que está querendo fazer algum tipo de projeto para você que quer colocar os planos em prática o momento é esse energia boa hein vamos completar aqui eu sou o cigano Igor não esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e ativar o sininho tá medida que você faz isso você ajuda o crescimento do canal vamos dar continuidade a essa energia maravilhosa de vitória do cristal da cor vermelha um ar de paus eita o negócio tá bom aqui hein gente vamos ver vamos ver vamos ver bom dando continuidade você vai ter uma grande vitória para quem quer vitória aí na área amorosa aqui fala através do ar de paus que sim você vai iniciar um relacionamento ou vai reiniciar reiniciar para quem já teve alguma coisa logicamente e iniciar para quem está querendo iniciar um relacionamento com alguém mas é um relacionamento aonde alguém vai colocar aliança no seu dedo tá relacionamento sério você vivendo aqui uma grande vitória na área amorosa e você tendo sim aí um renascimento grande oportunidade chegando de você viver uma vida amorosa maravilhosa com muita positividade como eu falei já estava muito positivo a sua energia né positivo ou positiva fato é te dando continuidade sim você vai ter um grande êxito tá vem uma felicidade por completo na sua vida a espiritualidade te trazendo um presente de uma magnitude muito grande e eu só tenho que agradecer você por estar aqui ouvindo isso hoje né o rei de copas fala pra gente que a vitória que você vai ter sim uma vitória grande uma vitória formosa essa vitória chega para curar o trauma que você já passou as dificuldades muitas de vocês a vida não foi fácil você vem sempre inventando e enfrentando barreiras dificuldade e agora você chegou ao seu estágio onde você vai colher tudo aquilo que você plantou porque hoje você está mais maduro ou madura hoje você é uma pessoa que entende mais a vida então isso está trazendo benefícios tá o universo fala através do signo Vladimir que você está preparado ou preparada para ter tudo que é seu por direito tá tudo aquilo que você queria você vai ter de novo eu falo para você é uma carta que está trazendo vitórias para a sua vida o 6 disparadas fala para você que está afastado do seu amor ou afastada essa pessoa se afastou sentindo amor de você por você e essa pessoa sente muito a sua falta e não consegue te esquecer para você que não tem ninguém não se afastou de ninguém está conhecendo uma pessoa essa pessoa vai se movimentar essa pessoa vai sim deixar acontecer para ter um novo rumo com você essa pessoa vai se jogar essa pessoa vai se dedicar a você querendo sim essa transição essa pessoa passou por alguma dificuldade mas você está chegando com uma boa notícia você está chegando para ser a pessoinha que vai ajudar essa pessoa aí para outro nível tá esse ser humano vinha fugindo de envolvimento mas agora vai se entregar e para você que estava no relacionamento essa pessoa vinha fugindo de você porque achou que não precisava de você mas agora sim a ficha caiu essa pessoa retorna o nome de ouro fala que você sim vai ter grandes vitórias vitórias são essas na área amorosa na área financeira e na área profissional e muitos de vocês até na área da saúde porque o nome de ouro fala de momentos favoráveis sua vida vai ter agora momentos favoráveis seus caminhos estão abertos é sensacional falar isso gente é sensacional porque é é muito bom você saber que seus caminhos estão abertos é muito bom saber que aquilo que você mais deseja vai ser concretizado sabe porque você é uma pessoa que tem fé você é uma pessoa que acredita na espiritualidade e agora seus prêmios suas recompensas estão chegando 7 de ouros fala se é relacionamento que você quer você vai ter se é um trabalho você vai ter basta você se dedicar superação dos problemas você vai ter gente está perfeito a espiritualidade está mandando te dizer que seus caminhos cheios de dificuldade os caminhos cheios de espinhos que estava passando vão ficar para trás tá sua vida está com caminhos abertos você vai ser presenteado ou presenteada com algum tipo de presente que você vem pedindo algum tipo de desejo que você vem pedindo a espiritualidade sensacional coloque 3 vezes o número 8 a palavra ativar ative a energia do cigano vladimir na sua vida esse cigano maravilhoso que todo o povo cigano abençoe a sua vida ainda mais que você possa compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal vamos agora para você que escolheu o cristal verde mas antes não esqueça de participar da minha promoção de eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico whatsapp é o 2198 655 6776 é o único canal que te responde no mesmo dia de 9 horas e 17 horas tá resposta por gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ligação de vídeo fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa tá meu site é o ciganoigo.com.br lá você encontra dicas de banho orações e simpatias testadas e aprovadas o cristal da cor verde qual a energia para você que escolheu o cristal da cor verde a energia é a energia do cavaleiro de paus o que o cavaleiro de paus fala para você como está a sua energia o cavaleiro de paus fala que a mensagem para você é com a energia do cavaleiro de paus e a mensagem é o seguinte chegando um período na sua vida onde você vai ter muita comunicação movimentações fortes pessoas demonstrando uma forte atração por você você recebendo um presente de Deus novidades boas acontecendo algo inesperado te trazendo uma grande felicidade e o cavaleiro de paus fala para você agarrar a oportunidade que vier não fique pensando duas, três vezes alguém vai te propor alguma coisa então você agarra essa oportunidade que vai mudar a sua vida de alguma forma pode ser até que alguém já propôs para você alguma coisa vamos revelar aqui vamos desvendar aqui essa energia do cristal da cor verde sensacional hein não esquece coloca três vezes o número 8 a palavra ativar ative a energia do seu Vladimir na sua vida o cristal da cor verde desvendando essa energia maravilhosa aí aonde fala para você aproveitar as oportunidades agarrar mesmo hein vamos ver, vamos ver, vamos ver eu fico curioso também igual vocês pessoal bom, vamos lá 5 de ouro, 5 de ouros fala você vai sair de um sofrimento de uma tristeza de um afastamento aqui fala de pessoas que estão afastadas tá essa pessoa a possibilidade dessa pessoa regressar para sua vida novamente porém também chega um novo amor tá então você vai ter que escolher uma uma das oportunidades você vai ter que agarrar nunca é tão fácil tá esse sentimento que você está de sentir sozinho ou sozinho vai acabar sua carência vai acabar você vai ter um amor na sua vida da forma que você quer pode ser o do passado ou o novo você vai ter que escolher o 5 de paus fala que a sua vida estava totalmente desfavorável você estava com pena de você mesmo isso não te fazia bem porque você ficava desfocada ou desfocado agora que você resolveu se dar valor você está abrindo um campo magnético onde você está mais atrativo ou atrativo com isso você está preparado ou preparada para viver um relacionamento porque você agora resolveu se colocar em primeiro lugar quando você se coloca em primeiro lugar automaticamente as coisas acontecem tá falo para você você se colocou em primeiro lugar e com isso você está curando um dos traumas que você tinha porque você sempre colocou as pessoas acima de você agora você está preparado ou preparada uma pessoa volta para sua vida repleta de paixão e uma pessoa chega com muito desejo e vontade de ficar na sua vida fato é o 7 de paus fala você vai estar mais comunicativa ou comunicativo você vai superar e já está superando seus obstáculos com isso você está eliminando as suas tristezas e agora você está pronta ou pronto para ter bons resultados e recompensas é tempo de você abrir o seu coração sinceramente não posso mentir a espiritualidade fala que está vindo duas opções para você só que aqui sinceramente a energia do seu Vladimir fala para você agarrar a oportunidade nova essa nova pessoa que está entrando na sua vida ou vai entrar na sua vida a pessoa do passado já te fez sofrer muito é o que o seu Vladimir fala mas você que vai fazer a sua escolha eu sou um mero mensageiro aqui o 4 de copas fala para você que escolheu o cristal verde que a energia realmente está mudando seu desapego do passado vai fazer com que você mude a sua vida no futuro e novas oportunidades aparecendo lembrando para você ficar com o novo você tem que se desapegar do passado aí você vai formar uma nova família vai viver uma vida muito mas muito boa na área amorosa como você quer eu vejo aqui muitas felicidades para você eu vejo você eu vejo você tendo um reencontro com uma pessoa que você gosta bastante mas nunca teve nada ou essa pessoa que você está conhecendo você vai sentir energia que já se conheciam de outras vidas tá você vai sentir que é um reencontro essa grande possibilidade também o fato é que vem muita paixão na sua vida satisfação sexual felicidade tá bom o relacionamento dos seus sonhos está chegando então cuidado para você não ficar com os olhos fechados e não agarrar essa oportunidade que a espiritualidade está pedindo está falando para você agarrar 4 de ouros 4 de ouros fala o seguinte esse ex que eu falei para você aí não te esquece de jeito nenhum por isso que vem até você só ficar chegando no momento aonde pode tirar sua grande vitória amorosa tá então cuidado faça a boa escolha não haja por impulso para você vivenciar o relacionamento que você tanto queria eu sou o cigano Igor desejo para você muita luz paz e felicidade compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like e aí e aí e aí e aí